Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre três materiais que estão disponíveis no YouTube sobre o filósofo Gilles Deleuze, que são, a meu juízo, muito interessantes. O primeiro deles é bem conhecido já, é o abencedário de Deleuze, que é produto de uma entrevista que ele concedeu a uma jornalista que é próxima dele, que escreveu um livro com ele, inclusive, chamado Clare Barnet, e, fundamentalmente, consiste em um diálogo entre ele e a Clare, em que ela vai propondo, letra por letra do abencedário, temas sobre os quais o Deleuze vem a discorrer. O que eu acho muito legal nessa entrevista que o Deleuze concedeu, primeiro, é o fato de que ela foi produzida para ser publicada postumamente. O Deleuze tinha uma resistência a se expor em veículos midiáticos, de modo que ele aceitou fazer essa entrevista nesta condição, que ela fosse veiculada após a sua morte. É muito interessante porque, além dele tratar, por meio do abencedário, de vários conceitos fundamentais na obra dele, há uma reflexão, em particular, sobre a morte e a velhice que perpassam toda a entrevista, e que é muito interessante, porque se vê, de modo muito evidente, que a filosofia para Deleuze não é, como também não era para Foucault, por exemplo, e para muitos outros, não é apenas uma disciplina do conhecimento, mas um modo de vida. Então, recomendo por demais assistir a essa playlist, uma playlist longa. Aqui eu vou colocar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, está letra por letra, então facilita assistir, porque a pessoa pode fazer isso à medida em que tiver a possibilidade. Além do vídeo, eu vou deixar também como referência na descrição desse vídeo, o texto em PDF que contém a transcrição da entrevista de Gilles Deleuze. Bom, segunda dica agora são palestras do professor Roberto Machado, também sobre Deleuze. Roberto Machado morreu recentemente e foi, no Brasil, um dos maiores estudiosos da obra de Foucault e, consequentemente, também de Gilles Deleuze. São duas palestras, uma tratando sobre Deleuze e a filosofia e a outra tratando de Deleuze e a literatura. Elas foram dadas, vamos dizer assim, uma em sequência da outra e o Roberto Machado explora de maneira muito interessante uma série de conceitos da filosofia de Deleuze e, em particular, e isso liga as duas entrevistas, os procedimentos que ele usava em lugar de metodologia para desenvolver a sua filosofia. Muito legal. O Roberto Machado, além de ser um grande produtor, vamos dizer assim, de obras e livros que escreveu ao longo da vida, ele é um professor de qualidade excepcional. Então, vale muito a pena ver a palestra dele. Terceira dica. Uma palestra proferida pelo filósofo que é da PUC de São Paulo, Peter Poucaultelvar, e que é intitulada Tempos de Deleuze. Aqui é uma coisa muito bacana, porque eu, particularmente, tive a oportunidade de ver pessoalmente algumas conferências que ele proferiu. É uma pessoa muito interessante. É o editor da editora N-1, que publica artigos mais interessantes e incomuns, vamos dizer assim, na tradição editorial brasileira. Então, é por si mesmo uma pessoa muito, muito interessante. Essa palestra foi feita ao longo da vigência da pandemia, do confinamento relacionado à pandemia. Então, ela tem um tom, assim, até um tanto pesado. E, em particular, interessa aqui duas coisas. A primeira, a ideia de tempo de espera. Coisa, meu, assim, genial, o modo como isso é tratado no vídeo. E a segunda coisa é o conceito, a ideia, a noção de apocalipse, como referente para pensar um pouco o que nos acontece no mundo atual. De todo modo, estou convicto de que os três materiais são muito interessantes, portanto, recomendo que vocês, à medida que tenham oportunidade de vejam esses materiais. E deixo um último lembrete, que esse canal, ele é vinculado a um projeto de escrita, que se chama Caixa Vazada, e cuja documentação está disponível em um site, que é o site caixavazada.com, que eu vou deixar referência aqui no vídeo também. Se você tiver oportunidade, visite o site. Tem muita coisa interessante, coisa que eu produzi, mas também acervo de fotografia, bom, coisas dessa ordem, que estão implicadas com o projeto. Eu agradeço a vocês a paciência de me ouvir, e espero que a gente se encontre aqui no canal em uma outra oportunidade.